Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, hoje nós vamos fazer esse lindo modelo de sapatinho para bebê do tamanho de 0 a 3 meses. Eu tô usando aqui a agulha 3mm e o fio Bela. Durante o vídeo eu vou passando informações para outros tamanhos. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cordão de correntinhas com 13 correntinhas. Fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7. Depois que fizermos as 13 correntinhas, nós vamos contar a partir da agulha 1, 2, 3 e na quarta correntinha, aqui dentro desta correntinha, vamos fazer 2 pontos altos. Fiz o primeiro, volto no mesmo espaço, faço o segundo ponto alto. Agora seguiremos fazendo pontos altos em cada correntinha da fileira anterior. Vamos fazer isso até a gente chegar no fim dessa fileira. Agora, aqui nessa última correntinha, nós vamos fazer dentro dela 6 pontos altos, todos dentro da mesma correntinha. Fiz ali o primeiro, volto dentro, faço o segundo, vou fazer o terceiro e e dessa forma vamos fazer até termos 6 pontos altos aqui dentro. Temos, então, 6 pontos altos aqui. Vamos agora seguir fazendo pontos altos, um ponto alto em cima de cada ponto alto da fileira anterior. Já vamos prendendo o nosso fio, vamos arrematando. Então, vamos lá. Um ponto alto no próximo, no seguinte um ponto alto e vamos fazer dessa forma, prendendo já o nosso fio, até a gente chegar aqui um ponto antes daquele primeiro aumento que fizemos com dois pontos altos juntos. Aqui onde fizemos esse aumento, vamos fazer aqui dentro desse mesmo espaço, três pontos altos juntos. Primeiro, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Agora, vamos aqui, nessa correntinha, vamos fechar nossa fileira com ponto baixíssimo. Vamos fazer duas correntinhas e nesse mesmo espaço, vamos fazer um ponto alto. Formei assim um primeiro aumento. Vamos vir aqui aqui no próximo e vamos fazer novamente. Vou fazer aqui dentro, no mesmo espaço, dois pontos altos. Fiz o primeiro, volto aqui no mesmo espaço e faço o segundo. Fiz outro aumento. E agora, mais uma vez, outro aumento. fazendo dois pontos altos, fazendo dois pontos altos no mesmo espaço. Vamos agora continuar fazendo um ponto alto em cada correntinha, em cada ponto alto da fileira anterior, até a gente chegar um ponto antes desses seis que fizemos que nós fizemos aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Em cima de cada ponto alto desses seis que fizemos, vamos fazer um aumento. Ou seja, vamos fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Fiz aqui o primeiro aumento. vou vir aqui no próximo. Vamos fazer segundo aumento. Dois pontos altos no mesmo espaço. Vamos vir no próximo, terceiro aumento, fazemos dois pontos altos no mesmo espaço. Vamos então fazer até terminar aqui e vamos ficar ao todo agora aqui com doze pontos altos nessa curva. Pronto, temos doze agora aqui nessa curva. agora você vai seguir fazendo um ponto alto em cada ponto alto da fileira anterior. Apenas um em cada ponto até a gente chegar aqui, olha. Um ponto antes desses três que fizemos no mesmo lugar. Pronto, pessoal. Chegando aqui em cima, olha, lembra daqueles três que fizemos então. Em cima de cada um deles, nós vamos fazer também um aumento. Volto aqui no mesmo espaço, faço o primeiro aumento, venho no próximo, segundo aumento e vamos vir aqui no seguinte, terceiro aumento. agora vamos vir nessa correntinha, vamos fechar com ponto baixíssimo, encerrando aqui a nossa sola. Essa sola vai ter em torno de nove e meio a dez centímetros. Agora a gente vai trocar nosso fio, vamos colocar o fio branco, tá? E eu volto já com você. procura prender na laçadinha de trás, tá? Vamos agora fazer o seguinte, vamos fazer uma correntinha, vamos aproveitando e já vamos arrematar nosso fiozinho aqui, tá bom, gente? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer pontos baixos, só que vamos pegar a laçada de trás e já vamos prendendo o fio. Vamos arrematando e vamos fazendo pontos baixos, pegando sempre a laçadinha de trás. Vamos vir aqui no próximo e faço um ponto baixo. Vamos fazer dessa forma por toda essa fileira e aí eu já volto com você. pronto pessoal, chegando aqui você vai fechar com ponto baixíssimo. Vamos agora fazer duas correntinhas, nesse mesmo espaço vamos fazer um ponto alto. Vamos vir no próximo, vou pegar a laçada inteira, tá? Não vou pegar a laçada de trás não. aí venho aqui nesse próximo, faço um ponto alto. Vamos vir no próximo e vamos fazer um ponto alto. Vamos vir aqui no próximo e fazemos um ponto alto. Vamos no seguinte, um ponto alto. vamos trabalhar apenas pontos altos por toda essa fileirinha. Chegando aqui você vai fechar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo e aí eu volto com você. agora pessoal, vamos fazer uma correntinha aí vamos pegando a laçada de trás nesse mesmo ponto e fazemos um ponto baixo. Vou pegar a laçada de trás do próximo e um ponto baixo. Laçada de trás, um ponto baixo e vou fazendo dessa forma até o final dessa fileira. Vamos lá? fazer uma fileira completa com pontos baixos pegando a laçada de trás. Prontinho, pessoal. Aí, depois que você terminou essa fileira, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar bem certinho seu sapatinho, ó. Esse vai olhar aqui pela partezinha de baixo, ele tem que tá retinho assim, tá? E aí você vai contar oito pontos pra cá e oito pontos pra cá. Vamos fazer duas correntinhas e vamos pegando, já vamos nesse primeiro ponto que eu vou trabalhar nesse aqui, tá? Venho aqui no próximo e faço um ponto alto também. Nós vamos fazer pontos altos até o marcador pegando normal, sem ser a laçada de trás. Vamos lá? Até o marcador, só ponto alto. Chegando aqui, eu tirei o marcador, olha, ele tava aqui. Aqui nós vamos começar a diminuição. Vamos fazer diminuições de pontos altos. Então, laçada, vamos vir aqui no próximo ponto, tiro dois da agulha, fiquei com dois. Quando tiver com três na agulha, você puxa a laçada, formou a primeira diminuição. Vamos vir aqui no próximo, vamos fazer outra, tiro dois, laçada, venho no próximo, tiro dois da agulha, fiquei com três na agulha, passo a laçada por dentro, fiz duas diminuições. Vamos trabalhar fazendo até o próximo marcador. Prontinho, pessoal. Fiquei aqui com oito diminuições ao todo, certo? Agora, você vai continuar fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da fileira anterior até o final dessa fileira. Vamos lá? Nessa próxima fileirinha, vamos fazer uma correntinha e vamos trabalhar com pontos baixos, pegando a laçada de trás. Então, venho aqui no primeiro, faço um ponto baixo. Vamos vir aqui no próximo, faço outro ponto baixo, pegando a laçadinha de trás, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma até a gente chegar aqui dois pontinhos antes da primeira diminuição que fizemos. Prontinho, ó, aqui eu tenho a diminuição, aqui eu tenho um pontinho antes. Eu parei aqui, certo, gente? Dois pontinhos. Vamos, então, nesse ponto antes da diminuição, aqui nós vamos fazer um ponto médio alto. É aquele que a gente faz com os três dessa forma aqui. E agora, nós vamos fazer diminuições, vamos começar. Só que eu vou pegando a laçadinha de trás, eu vou continuar fazendo. Vamos fazer diminuição de ponto alto ainda. Então, eu venho nesse próximo, tiro dois da agulha. A mesma coisa que fizemos embaixo, nessa aqui. Laçada, venho no próximo, tiro dois da agulha. Fiquei com três, fechei. Fiz a primeira diminuição. Nós vamos fazer aqui, ao todo, quatro diminuições, que vai dar certinho até a última que fizemos. Vamos lá? Olha, pessoal, tá vendo? Aqui você vai finalizar exatamente onde você fez a última também. Então, aí, nesse próximo ponto, eu vou fazer, assim como a gente fez lá no começo, eu vou fazer um ponto médio alto pra finalizar aqui as diminuições. E vou continuar fazendo pontos baixos. Lembrando que a gente tá fazendo sempre pegando a laçada de trás, tá? Nesse ponto baixo aqui é sempre pegando a laçadinha de trás. Vamos lá, então? Pegando a laçada de trás até o final. Bom, pessoal, olha que bonitinho tá ficando, né? Vamos fazer duas correntinhas e vamos pegando normal o nosso ponto. Vamos fazer ponto alto agora aqui, tá? Nós vamos fazendo dessa forma até chegar lá onde a gente fez as diminuições. Vamos só fazer ponto alto em cima de cada ponto baixo da fileira anterior. Vamos lá, até onde a gente fez as diminuições. Aqui, gente, em cima do ponto médio eu fiz um ponto alto normal. Agora aqui nós vamos fazer uma diminuição só. Vamos dar uma laçada, venho aqui nessa próxima, tiro duas da agulha. Laçada, venho na próxima, tiro dois da agulha. Vamos lá, gente. Vamos pegar as quatro. Laçada, venho aqui na próxima, tiro dois da agulha. Laçada. E venho na próxima, tiro dois da agulha. Peguei as quatro diminuições. Vamos ficar aqui com cinco na agulha e fechamos todos juntos. Todos juntos. Assim, formamos uma diminuição só. Agora, vou continuar fazendo ponto alto. Ó, aqui era o ponto médio. Continua ponto alto em cima de ponto alto. Até o final dessa fileirinha. E eu volto já com você. Olha, pessoal, que fofinha a nossa botinha tá ficando, né? E super fácil de fazer. Vamos agora fazer... Agora acabou, tá, gente? Diminuição. Vamos só fazer a parte agora do caninho. Venho aqui nesse próximo e faço um ponto baixo. Olha, vamos fazer pontos baixos pegando a laçadinha de trás sempre. Vamos fazer três fileirinhas dessa forma. Somente pontos baixos pegando a laçada de trás. E aí, eu já volto com você. Bom, pessoal, prontinho, então. Já fiz aqui as três fileirinhas de ponto baixo. Passei uma fitinha de cetim. Olha a nossa solinha, que bonitinho que ficou. Ó. Ele é bem fácil de fazer, como vocês viram, e muito rápido. E é isso aí, então, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. E se quiser ajudar mais o canal, é só clicar no botão. Valeu demais! Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima aula.